Lá vem a professora com o exército de terracota e o legado sombrio do imperador. O slogan, os diamantes são eternos, criado para uma campanha publicitária de 1947, além de criativo, reflete a aspiração humana pela imortalidade. E esse era o desejo mais profundo de Qin Shi Huang, o unificador e primeiro imperador da China, que reinou com mão de ferro há 2.200 anos. Sua obsessão foi tamanha que ele buscava lendária Ilha dos Imortais e consultava alquimistas para obter o elixir da vida eterna. Ele consumiu tantas poções para prolongar a vida, que acabou morrendo aos 49 anos, provavelmente intoxicado pelo mercúrio contido nos medicamentos. Também maníaco por projetos monumentais, foi precursor da construção da Grande Muralha da China, sendo um dos seus maiores legados seu próprio mausoléu. Encontrado casualmente em 1974 por trabalhadores que cavavam um poço, o túmulo de Qin Shi Huang é uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo. Uma impressionante cidade subterrânea, com 8 mil esculturas de soldados de terra cota, que é um material cerâmico feito com argila cozida no forno. Os soldados são de cerâmica, mas as armas que eles portavam eram reais. Os soldados, posicionados em fossas do lado externo e ao redor do túmulo, foram criados com o propósito de proteger o imperador na vida após a morte, já que acreditavam que a imagem de uma pessoa poderia ser habitada por sua alma. Então a alma desses homens estava presa nessas esculturas, segundo a crença do imperador. A riqueza de detalhes é impressionante, cada uma das figuras tem um rosto único, e esculpido com traços distintos, como expressões faciais, penteados, barba e detalhes que sugerem idade e etnia. As esculturas eram coloridas também, mas desbotaram com o tempo. Assim, os corpos dessas peças foram moldados numa produção em massa, mas adotando diferentes posturas, enquanto as cabeças eram esculpidas individualmente. As peças são tão naturalistas que o exército parece vivo. O nível dos detalhes é tão grandioso que as estátuas foram assinadas, uma a uma, pelos artesãos, e isso permitiu o controle de qualidade pelas autoridades que supervisionavam o complexo trabalho. A construção do túmulo demorou quase 40 anos, e estima-se que 700 mil trabalhadores foram recrutados para o projeto, que além do exército de terracota, contava também com 520 cavalos em terracota, carruagens e outras esculturas como músicos e acrobatas que deveriam divertir o imperador no além. Até hoje, a sepultura não foi aberta, porque de acordo com os arqueólogos, haveria um risco para os humanos e para o meio ambiente, já que textos antigos descrevem que no seu interior existe um grande lago de mercúrio, elemento químico de alta toxicidade, mas que também estaria simbolicamente associado à imortalidade, à grande busca do imperador. Descrevem também um teto decorado com joias representadas como estrelas, uma perfeita imitação do universo, pura riqueza e demonstração de poder. Localizado na cidade de Xi'an, o túmulo atrai milhares de visitantes, entre pessoas comuns e poderosos que admiram a magnitude do exército de terracota. Mas uma lenda local diz que o espírito do imperador vagueia sem paz pelo mausoléu, devido ao seu governo autoritário e cruel. Se for verdade, faz sentido, porque os relatos históricos dizem que Qin Shi Huang teria mandado matar por decapitação todos os artesãos que trabalharam na construção da sua tumba, acreditando assim proteger o segredo dos seus tesouros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal, deixe seu comentário. Um abraço que lá vai a professora. Tchau. Tchau. Tchau.